Música Na era da geração saúde, todo mundo busca uma boa alimentação. As frutas estão cada vez mais no cardápio do brasileiro. Um estudo da Universidade de São Paulo concluiu que o consumo de frutas aumentou em 4 anos. Passou de 24 quilos a 28 por pessoa anualmente. E a tendência, conforme os fruticultores, é de crescimento do consumo. Por isso, é preciso produzir mais. A estimativa é que em 2050 a população mundial passe dos 9 bilhões de habitantes. E a produção agrícola terá que aumentar 70%. Santa Catarina tem muito a ganhar com esses números. O Vale do Rio do Peixe tem tudo o que a fruticultura precisa. Solo, clima, espaço e gente para trabalhar. O comportamento no que se refere à alimentação, ele está migrando para produtos que são reconhecidos como heróis da alimentação. E esse consumidor de alimentos, ele vislumbra as frutas como heróis da alimentação, cada vez mais. Então, a demanda, que hoje é baixa, ela tende a aumentar. Então, o mercado a gente tem. Agora, não adianta ter mercado se a gente não for eficiente. Precisa ser eficiente para ter sucesso e ter longevidade no negócio. Aqui no Vale do Rio do Peixe, a fruticultura é forte. As frutas se adaptaram muito bem às condições climáticas da região. A produção é destaque nacional, mas ainda tem um grande potencial a ser explorado. Como percorrer esse caminho? A solução está no pacote tecnológico. Uma proposta do deputado Natalino Lázari, do PR, tem o objetivo de fomentar a fruticultura, não apenas no Vale do Rio do Peixe, mas em todo o estado. Estimular a produção de frutas, investindo em tecnologia, é a receita para um novo rumo da produção agrícola catarinense. Nós temos um solo próprio, nós temos tecnologias, nós temos a vocação do nosso produtor ligada a essa área do agronegócio. Então, nós temos todas as condições, clima favorável, e tecnologias sendo desenvolvidas que permitem mais segurança. Então, o que nós precisamos fazer é ir em busca de incrementar essas tecnologias na prática, em busca de linhas de financiamento, enfim, em busca de serviços de extensão, de orientação para esse futuro produtor, para que ele possa, evidentemente, ter segurança naquilo que ele faz. A EPAGRE é uma grande parceira dessa ideia. A empresa, voltada à pesquisa e extensão, tem o objetivo de atuar em busca da geração de renda nas propriedades rurais. O pacote tecnológico tem tudo a ver com esse trabalho e chega em uma boa hora. Em meio à crise no país, a fruticultura é a chance para o produtor ter mais uma renda. Na realidade, com certeza, tem bastante espaço para crescer. A gente importa muita fruta, né? A gente importa a fruta do Chile, a gente importa a fruta da Argentina. Então, na realidade, todo esse mercado que não é suprido pelas nossas frutas vem de fora. Então, isso aí é potencial para o produtor, um nicho de venda. Essa proposta será transformada em um projeto de lei que vai beneficiar toda a cadeia produtiva da fruta. O futuro é promissor e tudo indica que essa será a melhor alternativa para explorar mais um potencial econômico de Santa Catarina. O pacote tecnológico é fundamental porque, dentre as culturas selecionadas como de maior potencial para aquela região, especificamente para aquela ou para aquelas propriedades rurais, vai se estabelecer quais são as variedades mais adequadas, qual o sistema de condução mais adequado. Vários serão os resultados. Primeiro, o aumento da renda, porque é uma nova alternativa, é um novo produto que vai entrar no mercado e, evidentemente, nós vamos ter mais dinheiro, mais recursos. A outra que eu acho importante é a diversificação da nossa produção agrícola. Nós temos fortemente aqui o agronegócio, isto é, a criação de suínos, de aves, a bovinocultura de leite e o incremento da fruticultura agrega um novo valor na economia. E um outro fator que eu considero importantíssimo, quem sabe, através do desenvolvimento desses programas ligados à fruticultura, a gente não consiga reverter essa tendência que é fazer com que o jovem saia do campo e vá para as cidades. Nós temos que inverter essa via. Nós temos que dar condições e meios para que o jovem se fixe no campo. Legenda Adriana Zanotto